Amor Verdadeiro Amor Verdadeiro Amor Verdadeiro O que linda me oferece, o que eu entreguei a linda Ela já foi do 40 e está mais bonita Amor é de forma infinita pra quem traça um novo plano A noite pra se dormir e um dia traçando um plano Um teto pra muita gente e a base do zero A mãe traça no seu plano o amor a cada momento Madre morre pelo filho no sol, na chuva e no vento Mas se arrebenta na hora que ela perde o seu revento Amor tem um sentimento e é aplaudido de pé A lágrima de quem derrama pra Jesus de Nazaré Pode ter toda certeza que amor verdadeiro é Amor verdadeiro é digno de muito respeito A gente guarda o amor no lado esquerdo do peito Mas para não se perder, depois deixa no direito É ter que mostrar efeito sem reclamar de cansaço Abraço de mãe querida na sombra do meu terraço Toda vez que estou voltando das canturinhas que eu faço Vão bater dentro do fracasso Vão bater dentro do fracasso Eu tenho um sentimento sincero pra levar de fronteira E é um céu imaginário pra alma adentrar no fim Eu tenho amor A senhora sincera é que a pessoa se emociona Seja feito um castelo que o tempo não desmoron Uma boca é emociona e no meu peito não dá treva Tem vezes que me espézinha e às vezes deixa sequela E eu morro até pela arte que eu tô da vendendo O presente está cobrando os erros do meu passado Cadê os aplausos pra André Santos e Gilmar do Oliveira? A cobrança está devida e eu tô emocionado Tudo que eu fiz de errado com a minha esposa linda Eu não paguei tudo ainda, mas já paguei um bocado Se eu deixar acumulado o juro final O presente está cobrando os erros do meu passado O presente com a linha não tá me cobrando outra vez Por ter deixado uma ex, implorando o meu carinho Hoje em dia estou sozinho, lamentando, aperreado Eu deixei, mas fui deixado e com o erro em viver chorando O presente está cobrando os erros do meu passado Eu vivia realmente numa vida sem futuro O meu caminho era escuro e assim sucessivamente Depois que eu virei crente e eu me sinto transformado Me arrependi do pecado e Deus tá me perdoando O presente estou pagando os erros do meu passado Eu não presente prometo de pagar da minha início Zomei muito na velhice do derradeiro soneto O meu cabelo era preto, mas já tá modificado Não paguei pra estar pintado, mas o tempo está pintado O presente está pintado, mas já tá modificado Tenho ficado fechado, eu não era encabulado Mas já estou pagificado O presente está pintado, mas já está pintado Os erros do meu passado A minha carga perdeu E eu não posso com mais carga A minha estrada ela larga Mas meu mundo apagueceu Eu tô notando que o meu mundo está afunilado Só não tô retrancado Mas já estou pacificando O presente está cobrado Os erros do meu passado Eu fiz tudo que me arrasa E pra todo canto ainda novo Saí de casa ainda novo E a saudade ainda me arrasa Mas eu vou voltar pra casa Num juízo iluminado Vou ficar ajoelhado E vou pedir perdão chorando O presente está cobrando Os erros do meu passado Mais e mais aplausos Para a atração dos E o Gilmar do Oliveira Concluindo